Oi, lindinhas e lindinhas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, gente. Bora pra mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é quinta-feira, dia 25 do 2... de 2021. Acertei! Então, gente, bora pra mais um vídeo no canal. Agora são 17... 17 e 20 e acabei de chegar agora, gente, do meu trabalho. Então, cheguei do meu trabalho, passei no supermercado, comprei algumas coisinhas, você trouxe aqui, ó, algumas coisinhas que eu tava precisando comprar aqui pra casa. E hoje eu vim almoçar, almocei em casa, fiz o almoço, almoçamos e voltamos pro trabalho. E depois eu... É, foi isso, almoçamos e depois voltamos. E agora voltei de noiturno e voltava pra me dar uma ajeitada na casa. Então, gente, hoje eu não fiz nada. Hoje vocês vão ver a minha rotina quando eu trabalho mais da tarde, quando eu chego, o que eu tenho que fazer ainda. Dona de casa é isso, né, gente? Quem trabalha fora sabe como é que é? Tem que fazer as coisas depois que chega ou antes de ir pro trabalho, né? Então, é aquela correria. Então, hoje vocês vão acompanhar o meu dia depois que eu chego do trabalho. E tem muita coisa pra fazer, viu, gente? Vocês não têm noção. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Primeiro eu vou higienizar, né? Vou dar uma higienizada. Engenho tudo isso aqui em casa. Com um pouco de água e um pouco de cloro, tá? Eu faço assim. Me borrifo no paninho e venho passando em todos os meus produtos que eu compro, tá? É assim que eu faço. Então, só vou fazer isso e vou mostrar pra vocês, tá bom? Pra não ficar, que é a coisa muito grande, porque eu tenho que fazer tudo desde casa, minha cozinha, tá uma bagunça, tá tudo bagunçado, tá bom? E vou mostrar pra vocês. Desde já quero pedir você pra deixar o seu like aí, tá bom? Deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Ah, e também não se esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Me segue lá, que lá a gente vai ficar, ó, mais juntinhos, tá bom? Então, gente, já engenizei, tá? Eu coloco, igual eu falei pra vocês, no borrifador eu coloco um pouquinho de água com um pouquinho de cloro ou água sanitária. Eu faço assim com um paninho, eu passo sobre os produtos, tá? Quando é produtos que vem na embalagem, né, gente? Quando é produtos como alimentos, aí é de outra maneira que eu faço também, que vocês já viram aqui no canal como é que eu faço, né? Pois então, comprei algumas coisas pra limpeza que tá faltando pra mim de casa. Comprei esse sabão em pó da Claro, né? Eu gostei dele, gente. Então, como ele tava de promoção, eu peguei ele. Gostei muito dele. Me perguntaram até no canal, né, se eu tinha gostado desse sabão. Gostei muito dele, tá? Comprei um downy, também tava de promoção. Comprei um eliminador de odores da Uau, que isso aqui, gente, eu não posso ficar sem com a casa, porque em casa tem pet, né? Comprei o de cloroativo também, que, nossa, aqui ajuda demais pra lavar banheiro. Comprei esse verde aqui também, porque ele tava também de promoção e eu gosto também. Peguei ele. Peguei o lisoform, gente, que eu não consigo ficar sem de jeito nenhum. Peguei uns três sabonetes. Como vocês já sabem, né, gente, eu moro perto do supermercado, aqui do lado da minha casa. Peguei essa pasta rosa, cristal, que eu também não gosto de ficar sem, porque pra arear minhas panelas de inox, minha piga ali, né? Ó, gente, as crianças estão numa agitação, correndo pela casa. Aí peguei, só pra completar, uma caixa de leite ali. Peguei, peguei dois, é, leite integral, é, apresuntado. Peguei um apresuntado, agora que eu vi apresuntado, depois eu peguei presunto. Tá bom, gente, comprei tudo no Epa, tá? E essa mussarela. Apolo! Ô, Jesus! Ah, esse aqui, gente, é um café que eu comprei de uns amigos meus, que eles também têm um bar, que é perto do bar do Cadu, lá. Aí eu peguei, é, com eles, é, é café, é, como é que fala, gente? É, acho que é da roça deles, gente, se eu não me engano, sabe? Eu peguei um pra experimentar, que eu tô doido pra experimentar esse café, tem muita gente falando que ele é muito gostoso, de um amigo nosso, tá, gente, aqui. Aí, esse aqui, e esse aqui não foi no Epa, tá? Esse aqui é o chumchu, meu temperinho que eu não gosto de ficar sem, que vocês sabem. Peguei sucrilhos, que, meu, caçula, não só o caçula, né, gente? Todo mundo é bem viciadinho nesses sucrilhos, um achocolatado, três coração, e um pãozinho de forma. Foi isso, gente, exatamente isso, tá? Só isso aqui, gente, só isso aqui ficou um absurdo, tá? Só isso aqui deu quase 70 reais, tá? Pois é. Tá tudo muito, 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 muito caro. Então, vou mostrar pra vocês, olha aqui, gente, olha, olha, porque a casa não fica no lugar. Olha onde que foi parar o tapete aqui da cozinha. Olha, 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 viu, gente, que eu não estou mentindo? Pega fogo. Fala com vocês que a minha casa não fica em ordem mais com essas três crianças, né, Isis? Não para lá, assim, ou na cabeça, né, dona Isis? Isis, hein, estou falando de você. Estou falando aqui. Hein? Aqui, mamãe está falando de vocês. Ou, hum, pois é. Nada fica no lugar, né, senhor Apolo? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que está a casa. Aqui, gente, ó, tá vendo? Já está escurecendo. Está tudo ajeitadinho, gente, ó, está tudo ajeitadinho. É só organizar as almofadas, né? Quero ver se eu tiro essas plantas daqui dentro de casa, porque está muito calor. Jogo um pouquinho de água agora nelas, né? Só um pouquinho de água, ou deixo pra amanhã, que elas não estão tão secas. Deixa eu ver. Não, essa daqui está, está vendo? Ó. Essas aqui estão. Essa aqui está mais ou menos. Quero ver, não sei, vão ver. Talvez eu deixe pra colocar a manhã de manhã, também é sexta-feira, né? A manhã é jeito de a dejeitar a mesma casa, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês o meu quartinho. Olha a realidade. Quartinho pra ser arrumado. Aqui é onde eu estou colocando os travesseiros que eu tiro ali da cama e estou colocando aqui. Estou tirando do chão. Então, vou abrir aqui essa janela. Que nem a janela eu abri, tá vendo? Oxi, minha gente. Pronto. Agora vamos pra cá. Quartinho do Jonathan. Eu acho que ele está aqui dentro, eu não gosto. John? John? Ah, você está aí, filho? Está aqui não, gente. Ó, o quartinho do Jonathan. Deixa eu ligar aqui. Está ajeitadinho. Ele levanta de manhã, ele arruma, né? Então, está ajeitadinho. Carra demais. Gente, isso aqui, que em casa vai chegando, vai acabando. Vocês acreditam? Então, quando juntam o meu mais velho, mais o caçula junto, mais a mãe deles, aí é um espetáculo. Vocês não têm noção. Ah, isso aqui é gostoso, gente. E eu gosto de comer isso aqui, gente. Ah, e assim, puro, sabe? Hum, faz crack, crack, eu amo. Bom, antes de eu arrumar essa cozinha aqui, porque o John vai lavar, vai encher as garrafas para mim. E tem dia, gente, que o John chega aqui, o John não está lá, já arrumou cozinha para mim, já me ajuda muito dentro de casa, sabe? Mas hoje eu falei para ele, não precisava, porque eu ia enxergar e ia dar uma ajeitada eu mesma na casa. Mas é uma gracinha, gente. Tem dia que eu chego aqui, minha casa está impecável, graças a Deus. Então, eu vou fazer aqui uma higienização das minhas bochinhas, que elas estão bem sujas, porém, elas não estão velhinhas, gente. Dá para usar ainda, mas elas estão bem sujinhas, tá vendo? É a verdade, tá, gente? Aí, eu venho cá, ó, dou uma enxagulada nelas, tá? Ó, tentar com o restinho de comida, né? Ó, dou uma asprimida aqui, aí o que eu faço? O certo, gente, é a gente trocar de bucha direto. Mas, gente, as nossas condições, né, não está podendo. Então, eu sempre faço isso, eu coloco aqui, ó, vou colocar bastante vinagre aqui, porque eu vou colocar as duas buchas juntas, tá? E vou colocar aqui um pouco de detergente, que eu vou aproveitar ainda essa água aqui, que eu estou fazendo essa misturinha, que eu vou colocar dentro do micro-ondas. Então, ela vai fazer efeito tanto para as buchas, quanto para o micro-ondas, para me dar uma limpeza também no micro-ondas. Tá? Vou levar aqui. O micro-ondas tem que estar sujeito, gente. Vou tentar lavar essa tampa aqui também. Vou deixar aqui. Aí, eu vou levar, vou deixar aqui, vou deixar até para mais, gente. Vou deixar, é de três a cinco minutinhos. Eu vou deixar cinco minutinhos, porque eu quero aproveitar e higienizar o micro-ondas também, tá? Aí, vou ligar aqui e vou tirar o celular de perto, porque não é bom mexer no celular com o micro-ondas ligado, tá bom? Vamos lá. Bora. Aí, gente, já vou começar aqui pelo quarto. Gente, como tá dando o pernelo aqui, tá? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Porque eu sou a louca do restinho, gente Não desperdiço Vou deixar aqui fazendo efeito E vou dar uma manutençãozinha aqui no banheiro E vou dar uma manutençãozinha aqui no banheiro Passa pé direto, gente Passa pé direto, gente Passa ali, tá? Eu tô sem aqueles... É... Papel toalha, gente Tô sem, eu passo Com papel geno que eu já jogo fora, tá? Tá? Tchau, 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 tchau Música Música O segredinho que eu adoro, né, colocar essa essência aqui, da Aromatec, eu gosto muito dela, gente, qualquer uma da Aromatec, mas eu adoro, é, circo ou lavanda, né, coloca aqui dentro, e vou passar também, gente, aqui pro lado de fora, da lixeira, tá? Ontem eu não mostrei pra, ontem não, gente, é onde eu tô gravando, eu passo também, gente, costumo passar, brustra móveis também, meu, nessa lixeirinha, sabe? Aí eu gravei uma coisa pra vocês, mas, pronto, tudo limpinho, pronto, tudo limpinho, tudo ok, banheiro, ó, ok. Não vou limpar o chão porque a gente vai tomar banho daqui a pouco, né? Só vou colocar esse papel gênico aqui, e pronto, manutenção do banheiro em ok. Eu tenho que ir preenchendo ali, vou guardar aqueles produtinhos aqui dentro do Aromatec, tá? E eu tenho que ir preenchendo aqui, tá? Tá, menina, eu vou guardar ele. Ai, gente, não dá, não cabe. Tem que ser com a tampa assim, essa tampa aqui veio, mais confundinho, tá vendo? Vou trocar essa tampa, pra ver se vai caber. Vamos ver se vai ficar mais novinho? Ah, coube, gente, eu vou trocar a tampa. Ah, eu vou deixar esse aqui. Pastor, olha aqui, eu tô com sorte, eu já apetite? Nossa, cara, eu vou usar o excesso de água pra vocês verem. Tá, né? Eu vou usar hoje o líquido, gente. Vou usar esse líquido aqui, porque eu vou bater algumas roupas escuras, tá? Nossa roupa escura. Já acabei de bater umas que estavam ali. Vou colocar ela no varal. Eu acho que eu vou colocar aqui lá de dentro mesmo, porque eu tô com medo de chover. Vai, cara, né? Vai, cara, né? Se não, vocês não vão escutar nada, né? Aí, gente, eu vou usar o sabão líquido, que eu vou usar nas roupas escuras. Então, por isso que eu não vou colocar o sabão em pó no vídeo, tá? Aí só, quando eu for colocar as roupas... Amanhã eu quero ver se eu bato as roupas clarinhas, tá? Então, eu vou colocar as roupas escuras aqui pra bater agora, tá? Então, eu vou colocar as roupas escuras aqui, tá? Vê se tem algum dinheirinho aqui, né, minha gente? Vai que tem. Aí vai ser da lavadeira, né? Tá, irmão. Vou tirar aqui agora, gente, que já limpou. Eu aproveitei, gente, coloquei até o paninho, ó, da cozinha, sabe? Eu liguei mais um pouquinho, coloquei o paninho... Eu coloquei o paninho e coloquei mais alguns segundinhos, tá? Agora eu vou limpar aqui por dentro. Ai, tá quente. Tá quente, tá quente, tá quente. Ai. Assim, gente. Eu gosto sempre que tá fazendo assim, tá? O paninho da minha cozinha aqui, gente, eu troco constantemente o paninho da minha pia, direto. Então, aqui, ó, meu filho fala direto, mãe, desliga o micro-ondas. Mãe, desliga a geladeira. Quando você fala, pá, mãe... E tá errado não, né, gente? Você é meu caçudo. Você tá brigando comigo, gente? Só um paninho. Eu volto. Eu vou tudo aqui pra dentro. Esse aqui é limpinho, gente, fazendo assim. Ficou limpinho, tá? É? Devia ter mostrado pra vocês como que tava sujo. Eu esqueci. Agora, gente, sabe o que eu tô querendo? Me diz aí, vocês. Tá vendo que meu micro-ondas aqui, ele tá bem amarelinho, olha. Tá desfocando. Pera lá, gente. Tá vendo que ele tá bem amarelo? Me diz aí se é aquela água oxigenada, né? Acho que é isso que fala. Tira esse amarelo. Me diz aí, gente. Que eu quero comprar e passar. Tira aqui da água quente. Ó. Mas dá pra tá utilizando novamente. Tá vendo? A bucha fica limpinha, gente. Limpinha. E ainda vou aproveitar essa água aí, ó, quente. E jogar aqui nessa loucinha aqui. E jogar aqui. Olha. Olha o que que aconteceu, gente. Deixa eu ligar aqui. Olha. Que horror, né? Aí eu venho com essa paixinha aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí pronto vamos ver né adoro esse brilho gente adoro esse brilho que eu amo de paixão olha pronto, tá vendo? tirou tudo gente e aí e aí e aí e aí A corzinha tá toda limpinha, ajeitadinha. Só não vou mexer aqui no chão, gente. Depois vou passar um paninho úmido no chão. Tudo ajeitadinho pra cá também, tá bom? Agora eu vou colocar as roupas pretas na máquina. A corzinha tá na máquina. Agora, gente, eu vou passar um paninho na casa. Vou usar esse restinho que tá aqui de dar o ar. Vou colocar até aqui mesmo, direto, um pouquinho de água, gente. É só pra, igual eu falei com vocês, só pra puxar a poeira. Tchau. 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 Até o próximo vídeo e toda sorte de bem sobre você e sua casa. Um beijo da Drica. E não se esquece que eu amo muito vocês. Mas é muito mesmo, tá? Muito, mas pensa uma pessoa que gosta de vocês. Eu, de com força. Então, tchau, gente.